É oficial, meus amigos. O Danilo agora é jogador do Nottingham Forest, foi oficialmente vendido pelo Palmeiras, ou seja, é fato. Precisamos encontrar o substituto, certo? E onde que está esse sucessor do Danilo? Essa é a dúvida que fica. Ele está dentro do elenco do Palmeiras, na base do Palmeiras ou ele está fora? Está em outro time? Está no mercado? O Palmeiras vai precisar contratar. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender uma coisa básica, que é a importância do Danilo no Palmeiras. Quais são as características dele? Quais as funções que ele exercia? Quando a gente analisa isso, a gente pode entender se esse jogador já está com a gente ou se não estiver e o Palmeiras precisar contratar. Quem o Palmeiras precisa contratar? Porque não é só contratar qualquer um, a gente vai substituir um grande jogador, uma peça-chave do nosso esquema. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Salve e salve para você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, vamos falar sobre a saída do Danilo. Mas não vou ficar comentando negociação aqui, valores, até porque vocês já viram isso em todo lugar. Vocês sabem que aqui a gente gosta de fazer um conteúdo um pouco diferente, olhar mais para o campo, para dentro das quatro linhas. E é isso que eu vou fazer. Vamos olhar para a brecha que se criou agora no elenco do Palmeiras com a saída do Danilo. Eu vou dar a minha opinião se a gente precisa contratar ou não, mas antes, para chegar a essa conclusão, a gente precisa analisar e ver de fato qual é essa brecha dentro de campo. O que a gente precisa agora? De que jogador a gente precisa? É isso que a gente vai ver. Então tenho certeza que você vai curtir muito essa análise. Então já deixa o like aqui no vídeo, porque depois eu sei que você vai esquecer. Então já deixa aí de antemão para fortalecer o nosso trabalho. É de graça, é só um clique e ajuda muito, fechou? Sem mais delongas, para a gente entender a função do Danilo, a gente vai direto para o campinho. Então está aqui o time do Palmeiras escalado. Seria o time dessa temporada se o Danilo ainda estivesse, certo? O time padrão com o Danilo. Até coloquei o Danilo de outra cor aqui para a gente facilitar a visualização. Por que a gente precisa olhar para o campo, para o coletivo? Porque o Danilo era um jogador muito importante, que exercia uma função que influenciava todo o coletivo, certo? E a gente precisa entender muito bem isso. Então a primeira coisa que eu quero focar aqui é numa função defensiva. Que claro, é muito importante para o jogador aí, que é o camisa 5 do Palmeiras, como diz o Abel. No momento que o Palmeiras se defende, geralmente o Palmeiras fecha um 4-4-2, certo? Então a última linha baixa. A gente tem o Zé Rafael e o Danilo como os dois volantes centrais. E a gente tem dois jogadores caindo pelos lados. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o Dudu e Rony e o Veiga e o Hendrick mais à frente. Mas pode ser o Rony junto com o Hendrick e o Veiga mais aberto. Enfim, não importa. O que importa é a estrutura e que o Danilo sempre era esse jogador aqui. Esse volante ao lado do Zé Rafael. E essa é uma primeira função fundamental para a gente entender aqui. E que o reserva do Danilo vai ter que desempenhar. Então vamos imaginar que o adversário está atacando aqui o Palmeiras. Por que esses dois volantes são muito importantes? Porque eles que vão balançar de um lado para o outro, a depender de onde o adversário está atacando. O Zé Rafael faz muito isso, vocês podem perceber, e o Danilo também. Se, por exemplo, a bola entra aqui, o Dudu subiu, o Marcos Rocha subiu para pressionar, o Danilo já tem que ficar esperto nessa cobertura aqui, para não desmontar a linha de defesa. Mas, ao mesmo tempo, não pode, de jeito nenhum, abrir esse espaço aqui na frente dos zagueiros, certo? Porque se um jogador do adversário recebe a bola nessa parte azul, e um zagueiro do Palmeiras tem que sair, pronto. Já abriu um baita espaço aqui na nossa linha de defesa. Então, por isso, é muito importante essa função defensiva dos dois volantes. Tanto do Zé Rafael, quanto do Danilo e do sucessor do Danilo. Saber o momento de fazer a cobertura dos laterais, quando os pontas não voltarem. E também saber o timing, o momento certo de fechar esse espaço aqui, para ninguém do adversário receber aqui na frente da linha de defesa, nesse espaço que a gente chama de entrelinha, o espaço entre as duas linhas de marcação do Palmeiras. Isso já é fundamental. Outro fator importantíssimo, outra função fundamental que o Danilo exercia no Palmeiras, e que esse sucessor vai ter que exercer também, é no momento da transição defensiva. Ou seja, quando o Palmeiras perdia a bola. O Danilo era um jogador fundamental nesse momento, porque ele tinha que ter a explosão e o tempo de bola certo, para pressionar o jogador adversário, quando, claro, o adversário roubava a bola do Palmeiras. Por quê? Para o Palmeiras poder recuperar a bola perto do gol adversário, e já gerar outra chance de gol, ou mesmo para parar o contra-ataque do adversário. Nem que seja com uma falta mesmo, para parar o contra-ataque ali mesmo. Então, o Danilo era um cara muito importante nesse timing, nessa explosão, e o próprio Abel já falou isso. Então, ouçam da boca do Abel nessa coletiva de imprensa. Olha só, 10 segundos. Ele parece que sabe onde é que a bola vai ir para matar as transições. Ele, as transições, a responsabilidade é dele. A maior responsabilidade das transições do adversário é ele. É da responsabilidade dele. E ele conseguiu encontrar o caminho da bola. Olha só como o próprio Abel já disse, e como o Danilo é importante nesse momento defensivo, e a baita responsabilidade que o sucessor dele vai ter. E aqui eu trouxe um lance para a gente ver isso na prática. Olha só, o Palmeiras está atacando, perde a bola, e olha a movimentação do Danilo. Já correu imediatamente para frente, para já fazer essa pressão no setor da bola, para o Palmeiras já sufocar nesse contra-ataque do adversário, já matar o contra-ataque, para tentar recuperar a bola, como ele mesmo faz. Olha só como ele dá o bote certeiro. Isso já gera uma nova chance de gol para o Palmeiras. Vejam como o Palmeiras está estabelecido no ataque, está com muitos jogadores no ataque, porque estava atacando, e aproveitou esse momento de instabilidade defensiva do adversário, para marcar o gol. Então estão vendo a importância do Danilo? Ele tem que saber esse timing de, ou sair em cima para explodir, para roubar essa bola, ou se souber que não vai dar, recompor para proteger a linha defensiva. O substituto dele vai ter que saber fazer isso. Já quando a gente fala da parte com bola, aí vocês já estão carecas de saber a importância mesmo do Danilo. Ele é um cara muito importante na nossa saída de bola, para dar dinamismo, para dar velocidade. Então ele era um cara que ficava ali à frente dos zagueiros, para receber essa bola, e para aditar o ritmo do ataque, para decidir por qual corredor o Palmeiras ia atacar, se ia para a esquerda, se ia para a direita, para atrair marcador, enfim, um cara muito importante na saída de bola. E aqui vocês vão conseguir ver isso perfeitamente. Vejam só, o Palmeiras estabelecido no campo de ataque, peguei um lance aqui de um jogo qualquer, só para vocês verem como o Palmeiras faz aquela linha de três na defesa, com bola, dois zagueiros mais um lateral, no caso o Marcos Rocha, e o Danilo é justamente esse jogador que fica à frente dessa linha de três, porque o Zé Rafael se manda para jogar junto com o Meia, nesse caso o Scarpa, agora o Rafael Veiga, e o Danilo é esse cara que fica nas costas da primeira pressão do adversário. Então olha só como ele é um cara importante para ou receber essa bola, ou atrair muitos marcadores. Nesse caso vejam só como tem muitos jogadores ali em volta dele, no corredor central, porque se ele receber essa bola é problema. Então vejam só exatamente isso, a marcação do adversário, vejam como tem muitos jogadores próximos do corredor central. Nesse caso o Palmeiras decidiu jogar pela direita, mas isso não importa, o fato é que o Danilo estava ali e ele atraiu também essa marcação ali por dentro. Então se a bola não está com ele, ele está atraindo o marcador. Se a bola está com ele, ele precisa ter esse dinamismo para jogar, coisa que ele fazia muito bem, aqui no Palmeiras sempre fez muito bem, então aqui mais uma vez, a linha ali dos três zagueiros, mais o Danilo na frente, dessa vez ele decide, vamos jogar pela esquerda, o Luan já joga lá pela esquerda, a gente vai ver outro lance agora, mesmo posicionamento, olha como tem muitos jogadores próximos do Danilo, atraiu a marcação, liberou pelo lado, o Palmeiras jogou pelo mesmo lado, só que de uma outra forma, dessa vez com o lançamento do zagueiro. Aqui o próprio Danilo, dá esse lançamento lá na frente, aquilo que eu disse, de estar onde que o time vai jogar, por onde o time vai atacar, isso acaba gerando uma chance de finalização para o Palmeiras. Então essa questão com bola, já é outra coisa muito importante, que o substituto dele vai precisar ter, um bom domínio, um domínio já orientando para a próxima ação, para não perder tempo, vai estar cercado de muitos marcadores, não pode perder tempo, tem que saber jogar de costas, porque imagina, o Danilo jogava muito de costas para a marcação, de costas para a pressão adversária, então o substituto dele vai ter que saber fazer bem isso, porque se receber a bola de costas, demorar meia hora para girar, já perdeu a bola, o Palmeiras já tomou o contra-ataque, então vejam como tem muitos detalhes, que esse sucessor vai precisar prestar atenção. Muito bem, análise feita, agora a grande dúvida, precisa ou não precisa contratar? Na minha visão, você pode colocar a sua aqui nos comentários, na minha opinião, precisa, na minha opinião, precisa um jogador do calibre, da importância do Danilo, o Palmeiras vai precisar repor. hoje no elenco, em questão de camisa 5, a gente tem o Jailson, eu sei que muita gente critica o Jailson, eu acho o Jailson um bom jogador para se ter no elenco, eu acho que ele é um cara importante para alguns cenários específicos, mas eu não acho que ele deva ser o sucessor do Danilo, eu acho que na parte sem bola ele entrega muito, mas ele não entrega esse dinamismo que eu comentei, no momento com bola, e para ser o titular da temporada inteira, eu acho que não é esse cara. A gente tem também o Gabriel Menino, que talvez seja até o contrário, entrega um pouco mais de qualidade com bola, mas não é um camisa 5 de origem, era mais um camisa 8, então não tem toda essa segurança defensiva, fora que é muito inconstante, a gente sempre acha que o Gabriel Menino vai voltar, faz um jogo bom, outro mais ou menos, três ruins, um bom, anima, mas inconstância, não dá, não dá para ter um titular do Palmeiras que é muito inconstante. E a gente tem o Fabinho, que é um cara que tem poucos jogos no profissional, subiu recentemente da base, também não acho que é esse cara para já receber o bastão de sucessor do Danilo imediatamente. E na base do Palmeiras, eu acho que o volante de mais destaque é o Pedro Lima, mas na minha visão é mais um camisa 8 do que um camisa 5. Então, na minha visão, sim, o Palmeiras precisa ir ao mercado, precisa trazer um substituto para o Danilo. Quem? Cara, não sei quem, falando de Jean Lucas, de Matheus Henrique, eu não vou ficar comentando especulação aqui, mas vocês podem ter certeza. Quem vier para o lugar do Danilo vai ter uma análise aqui no canal completíssima do jogador e do encaixe desse jogador na formação, na tática do Palmeiras. Então, fique esperto, inscreva-se e ative o sininho, porque vai ser um vídeo show de bola. Quem vier vai ter análise aqui no canal. E se você ainda não está sabendo, nesse 2023, a gente pretende fazer análise pós-jogo de todas as partidas do Palmeiras no ano, certo? A gente quer postar sempre vídeo logo depois do jogo. E a gente já fez isso na estreia. Clica aqui no card para poder conferir, certo? O empate do Palmeiras contra o São Bento não foi o melhor resultado, não foi o melhor jogo também, mas a gente fez análise aqui e a gente conta com a audiência de vocês. A gente quer ser uma companhia para vocês logo depois que o jogo acabe. Então, acabou o jogo do Palmeiras. Corre aqui para o canal do Análise Verdão. Dá um F5, atualiza aqui. Depois de uns 15, 20 minutos, vai sair análise pós-jogo aqui para a gente trocar uma ideia sobre o jogo e vocês darem as suas opiniões nos comentários também. Fechou? Combinado? Espero vocês no próximo jogo, então. E é isso. Comentem aqui também as suas opiniões, se vocês concordam comigo, se vocês acham que o substituto do Danilo já está no elenco, tem que contratar, enfim. Comentem aí, concordem, discordem, enfim. Fiquem à vontade, certo? E vejo todos vocês, então, no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.